E aí, parceiro? Olha aqui, banheiristas começando mais um vídeo. Não, não. Vocês começaram mais um vídeo. Não estamos não, não estamos não. Estamos no canal do crack. Quem? Do crack. É ele, é o Falcon. É o menino Falcon. Meu Deus do céu, olha lá. É o menino Falcon. Irmão, fazer do meu canal, eu não posso abrir meu canal? Se ele é o Falcão, o Tarobinha seria a rolinha? Aqui é o rei do futsal e o rei do futsal de botão. Aqui é o crack. Bom, que prazer banheirista mais uma vez. Foi um dos primeiros que eu gravei para o meu canal. Me ajudaram pra caramba. Vem cá, vem cá. Vem deixando o bar. Não. Um dos primeiros vídeos que eu gravei foi com vocês. Vocês me deixaram feliz pra caramba. Deu um retorno muito bacana. Por isso eu fiz questão que vocês estivessem aqui hoje. Ah, mas hoje... Hoje a casa está cheia, né? Sim, eu trago gente pra bater palma. Fala qualquer coisa. Ah, entendi. Oi. Aê! Aê! Vão ganhar. Aê! Então você traz gente pra fazer bagunça, pra fazer fumaça. E desses todos aqui, nós vamos fazer um desafio. Quem vai participar? Ele. Eu não quero não. Vou embora. O Tarabinha foi o meu rei do futebol de botão. Quem vai participar? Pode ir embora, né? Já fez a sua piada. Já eliminou. Valeu, Tarabinha. Obrigado. Já fez a piada que precisava. Valeu, Tarabinha. Então, Falcão. Eu estava pensando que como você é o maior de todos do futsal, as pessoas juntam todo mundo do Baieristas contra você. Você veio pra finalizar ou só pra torcer? Não, eu estou aqui porque a Juventus liberou o contrato. Ah, entendi. E o Cristiano Baianaldos estamos aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer duas séries de cinco finalizações. São cinco que vão finalizar de vocês? A gente coloca cinco dos times Baieristas contra você. Todos contra o Falcão. Então, o meu goleiro vai ser... O Arturzinho. Vem cá, Artur. Artur! O Artur fazendo hora extra já. O Zing Street já praticamente cedeu ele pra mim, né, Arturzinho? É, estamos aí, né? Artur, geralmente você tem que ficar ali nos dois lados. Agora você é do meu time. Não, vai ser melhor assim. Vamos assim? Tenho certeza. Então, eles vão fazer o seguinte. Cinco finalizadores. Vamos fazer aquela primeira, joga por cima, finaliza. Um de cada e eu chuto assim. Depois nós vamos fazer aquele desafio de tocar, levantar com o pé plantado e chutar. O que vocês acham? O que vocês acham? Que você vai ter que pegar dez bolas do Falcão. Só do Falcão. Eu tô tranquilo. Eu treinei a semana toda pra isso. Patrick, me ajuda, hein? Você tá na pressão. Eu então feliz. Você vai torcer pra nós? Lógico. Sempre, na verdade, eu vou jogar contra você, mas torcendo por você. Então fechou. Agora pergunta quem não quer calar pelo goleiro aqui. Você pega cacete, você deixa o cacete entrar? Tem que responder aqui. É goleiro? É goleiro? É goleiro, tem que responder. É bom ver, é bom ver, né? Eu quero falar uma coisa. Olha o goleiro do Banheirista no nosso primeiro desafio aqui, ó. Obrigado, hein, cara. Aquele vídeo me analisou. Tudo, tudo. Tudo que você imaginar. Me ajudou pra caramba. Eu ia ter sabido num todo gol, né? Nós fizemos aquele com vocês também, do domínio perfeito. Ficou muito legal aquele lá. Eu vou fazer sempre demais aquele vídeo. Mas quem ganhou? Assista lá. Assista lá. Puxa lá o link de quando eu gravei pro Banheirista pro meu canal. Tá aqui o link. E quando você foi pro canal deles também. Então deixa o pessoal resgatar, né? Vocês estão de acordo? Fechou. Tá tudo bom. Que reforço, hein? Que reforço, hein? Lógico que não. Esse aqui é a lateral. Turlinho agora, né? Boa, tá maluco, velho. Público do Falcão. Turlinho que tá namorando. Aeee! Primeira mão, primeira mão. Primeira mão. Primeira mão. E nós vamos mostrar lá dos irmãos loucos. Vamos mostrar lá quem é menino. Manda uma foto que a gente põe. Vamos pra ele. Ó, vamos só pro desafio bonitinho. Deixa pra depois. Deixa pra depois. Deixa pra depois. Se tiver foto, daí põe. Você tem? Tá pronto. Tá pronto. Fala. Calma, dois bilhões. Maria chegou. Chegou lá. Falcão. Primeira vez que tinha, né? Sim. Vai, vamos pro desafio. Vamos pro desafio. Vamos pro desafio. Lançamento padrão banheiristas. Lançamento padrão banheiristas. Olha lá pra trás. Partiu. Pode ir. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu entrar aí. Mentira! Aeeeeee! Tá escrito o melhor defensor de bola. Patrick Navas! Vocês falaram pra mim ainda. Eles me avisaram que ele era o melhor defensor de bola no meio. Eu chutei no meio. Você pôs um efeito, né? É, ele pôs um efeito ao contrário. Eu fui pra frente e a bola veio pra trás. É, ele pôs um efeito. Você é destreiro. Eu sou o âmbi. Eu sou o âmbi. Eu sou o âmbi. Você é âmbi? Âmbi ruim! Ele é âmbi ruim. Ele é âmbi ruim. Chuta ruim com as duas. Arthurzinho, zero a zero. Ivermantem. Corre! Vai, Gordão! Que defesa! Que chute! Que chute! Que chute! São Paulo vai mante. Foi bom, foi bom. Zero a zero. Tô na zona de conforto ainda, porque agora eu já peguei a manhã do goleiro. E só pega no meio mesmo. Que mãe, hein? Vai, Feitas! Um, dois, três, valendo! Nossa senhora! Que chute! Falcão um. Banheirista zero, mas com chute na frente. Um, dois, três, valendo! Vai, 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 vai! Mentira! Pelo menos não passamos vergonha. Você comemorou essa aí, Caio. Mentira! Dois chutes. Você ficou, Caio. Você ficou, Caio. Vai, Caio. Calma aí, Caio. Ô, Falcão com o goleiro de futebol. Você tá muito pra cá, viu? Eu vou dar uma jogada diferente pra ele. Vamos recitar pra você. Ai, meu Deus do céu. Um, dois, três, valendo! Vai, vai! Vai, vai! Mentira! Ai, Patrick! Opa! Abri dois a zero. Se eles errarem agora, eles já ficam no compromisso que não busca mais. Bartonzinho, vamos manter dois a zero, vai! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Só tem destro! Todos! Todos! Não, 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 não inventa. Vai inventando, tá inventando. Tá inventando. Tá inventando. Não, não, Vitor. Moço! Bartonzinho, sensacional. Dois a zero pra nós. Partiu! Vai, joga perto dele. Vai, joga perto dele. Olha, ele tão perto do gol. É o final, né? Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai! Partiu! Olha a chance! Sim! Não, Falcão! Não é assim que eu disse! Não foi assim que eu disse! Deem! Vou te ajudar, hein! Um, dois, três e... Vai, Bahia! Vai! Pelo menos, ó! Pelo menos eu errei. Horrível! Não tô dando culpa. Arturzinho, ó! Vamos pro terceiro agora, hein! Pelo menos, ó! Vai, Bahia! Vai, Bahia! Vai, Bahia! Você quer me sacanear? De barra que ele chutou com a perna de barra. Eu tinha mais cinco pernas e ele já tava caçando com a perna de barra. Vocês estão desconcentrados. Vai, Bahia! Vai, Bahia! Eita! Porra! Vai, Bahia! Boa, Patrick! Boa, Patrick! Boa, Patrick! Boa, Patrick! Boa, Patrick! Tá entendendo? Ele fez muito movimento e ele perdeu a força. Caraca! Meu Deus do céu! Agora o Tulio tá 2x0. Se o Tulio fizer, diminui. Vai, Tulio! Vai, Tulio! Vai, Tulio! É o quinto já? Vai, valeu! Tulio, sedução! Partiu! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Ponto! Fizeram nenhum? Nenhum! Zero, zero, zero! E agora? Vamos pro chute extra, quer? Vamos pro chute extra, quer? Vai, Tulio! Chute extra! Tá caionando! Pode ir? Corre, Ui! Corre, Ui! Vai, Ui! Foi boa! Foi boa! Foi muito melhor que muito isso aí! 2x0, Falcão contra Banheiristas. Agora, segunda rodada. Pera aí, chegou um negocinho ali, gente. Vem cá, vem cá. Vocês fizeram parte disso. Vem aqui. Chegou a Monalisa. Chegou a plaquinha aqui em cima. Me ajuda aqui, abrir que vocês tem um monte dessa. Olha lá! Gente, isso aqui é a plaquinha de 100 mil no YouTube. Onde eles fizeram toda a diferença lá no começo. Mas a gente já tá atrás de um milhão, gente. Vocês vão me ajudar ou não? Vão me ajudar ou não? Se inscreva aí, meu Deus! Nós estamos batendo 700 para 800 mil. Caralho! E vocês vão me ajudar. Certo? Valeu, rapaziada. Isso aqui é tudo pra vocês, viu? Vamos pra um milhão agora. Valeu! Como nós começamos a primeira, eles começam a segunda. Vai! Nossa! Isso! Isso! 2x0 pra mim. Não quero nem saber. Vou abrir três agora. Valendo! Nossa! Que toque forte! Tocou pingando! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Não entrou, não entrou, não entrou. Viu, vai! É difícil. Faz de novo! Faz de novo, cara! Não quero nem saber. Segundo chute deles. 2x0 pra mim. E agora eu faço o gol. Não tem perigo. Agora eu faço o gol. Agora aqui, inédito, bem devagarinho pra ir. Passou para o balcão. Que passe maravilhoso! Vai que dá! É que eu não passe forte, tá? Então vai, Caio. Que defesa, Arthur! Tá 3x0 pra nós e eu tô com chute a menos. Teoricamente, acabou, mas eu vou fazer tudo. Mexer no celular. Pode. Vai que dá. Aaaaaaah! Atravizarou de novo! Visão! Goleiro que tem visão! Agora eles apelaram pro Tulinho. Tulinho é o cara que vai fazer o primeiro gol deles, hein? Se o Arthur deixar. Um segredo, já percebi que tá faltando. É, levanta a pau com a bola. Virou pênalti? É! Arthur! Ai meu Deus do céu! E aí? Arthurzinho! Vamos deixar isso fazer nem um gol. Tá 3x0 pra nós e eu vou fazer os outros dois agora. Eu fiquei com o que vocês, hein? Meu Deus do céu! Você vai chutar o ovo nosso. Eu vou chutar, é verdade. Vai, sou eu? Tá, vai. Aaaaaaah! Aaaaaah! Três! 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 Três da família trave! Não é possível! Que batida, hein? Como é que pode? Três seguidas na trave, velho? Chega a bater, deixa eu levar a cama. Três trave. Ele é sempre detalhado, né? Ele nunca vi, né? Nunca vi a mão. Quem que é agora? Vai, João! Vai, vai, vai! Partiu! Vai, Bahia! Vai, Bahia! Quem convidou o Arthur, mano? Caraca, velho. O Arthur é monstro. Quem convidou o Arthur? Por isso que eu digo, eu prefiro o Igor Rezende. Cês querem cá? Cê quer que eu chute aonde? Mano, chutar no meio. Mas no meio vai pegar. É... Qual ângulo? Dá aquela aberta. Aquele... Só um tapinha? Só um chute no ângulo. O Patrick, ele vai dar no ângulo. Ele vai dar no ângulo. Vou decidir na hora. Valendo! Como que isso... Ele treinou... Patiozinho, ó. Tomou nem um gol? Falcão treinando toda noite. Esse desafio. Só isso. Vamos fazer agora, pra encerrar, um de cada goleiro. Tá bom. Pra eles participarem também. Só falta o Patrick, seu único a fazer gol de vocês. O Patrick vai fazer o gol do banheirista. Não tô acreditando. Vai deixar, Arthur? Se ele fizer, você tem que fazer também. Duelo de goleiro. Pode ir. Vai pra perto. Vai, Patrick! Vai, Patrick! Foi! Agora! Que defesa! Arthur, pra encerrar a sua atuação fantástica, faz o gol. Faz o gol pra gente humilhar esses caras. Se você pegar, a gente é campeão. Betuzinho, capricha. Vai errar. Vai errar. Vai errar. Errou! Que isso? Que parê! Eu sei o time! Eu sei o time desse time! Você escolheu o time certo hoje, cara! Você escolheu o time certo! Qual que é? Não sei! Não sei! Conheço vocês! Vocês não fizeram nenhum gol, cara! Você trouxe o time inteiro pra ser humilhado. Nenhum gol? Deu um vídeo no canal dos banheiristas com o Falcão, que a gente meteu tanto golaço. Tem que ver! Tem que ver! Tem que ver! Gente, que prazer ter o banheirista aqui! Tá aqui! Prazer todo nosso! Todas as redes sociais de todos! Youtube de todos! Pô, cheguei aos 100 mil, mostrei a placa hoje, porque eles mereciam, me ajudaram muito lá no começo. Prazer estar com vocês! E logo tem mais vídeo com eles, valeu? Abraço! Mais um vídeo! Fui! Valeu! Um milhão aqui no canal, Falcão! Se inscreva, pelo amor de Deus! Fui! Fui!